Capítulo 34 O sol estava alto e o mormaço parecia me atingir de todos os lados, sobretudo do chão. Minha cabeça latejava, mas não tinha a ver com o calor fatigante. Era o sumiço de Elisa que estava me deixando louco. Diga-me mais uma vez o que fizemos para tentar recuperá-la. Supliquei a Sofia, puxando-a para o lado, quando um homem, segurando guias de uma dúzia de cachorros, passou por nós. Logo depois de sairmos do hospital, Sofia sugeriu deixar seu carro ali mesmo e andarmos pelo bairro na tentativa de descobrir alguma informação sobre o desaparecimento de minha irmã. Distribuímos e colamos cartazes na cidade toda, disse ela. Tentamos seguir o rastro que Elisa deixou, que no caso foi ter aparecido na nossa casa neste tempo. O que nos levou à delegacia ia ao hospital. Roubamos a ficha dela, devolvemos e então pedimos ajuda da polícia. E ontem eles conseguiram a imagem do cara que levou a Elisa embora do hospital. E eu acho que devíamos tentar alguma coisa com o rádio. E um detetive particular também, quem sabe? Sofia parou abruptamente, os olhos fixos no outro lado da rua. O que foi? Acompanhei seu olhar. Tudo que pude ver foi a grande construção lilás, que me pareceu muito familiar. É aquela casa, Ian, a que você pretendia comprar para Elisa. A fachada estava um tanto diferente, mas sim, era a mesma propriedade que eu cogitara comprar para minha irmã dias antes, anos antes, séculos antes. Eu não sabia mais. No entanto, o letreiro no portão não fez sentido algum. Conservatório Elisa Clark. Por que levo o nome de Elisa? Pensei em voz alta. Não faço ideia, Ian, mas vamos descobrir agora mesmo. Oferecendo-lhe o braço, atravessei a rua e passamos pelo portão aberto. Subimos lado a lado os degraus da entrada. Havia um tipo de recepção na sala de visitas. Móveis parecidos com os que eu tinha visto no apartamento de Sofia dominavam o ambiente. Oi, posso ajudar? Perguntou uma jovem pouco mais velha que Elisa, de cabelos escuros. As pontas eram roxas, porém, como se ela estivesse mergulhado em suco de uva. Fiz uma mesura para ela. A garota me avaliou com curiosidade e um pequeno sorriso amigável surgiu nos lábios coloridos de azul. Oi, começou Sofia. A gente queria conhecer o conservatório. É sobre a vaga de professor de artes? E voltou os olhos para mim. Pude notar que suas íris e amarelo-gema eram exatamente como as de um gato. A pupila é apenas um risco. Pobrezinha, não devia ser nada fácil conviver com aquela deformidade. Hum, respondeu Sofia olhando ao redor. Sim, eu sou professor de artes. Tomei a frente e não era exatamente mentira. Eu gostaria de conhecer as instalações, saber mais sobre o conservatório. É claro, eu estou com o tempo livre agora. Posso te mostrar tudinho. Claro que pode, resmungou Sofia, estreitando os olhos em direção à menina. Excelente, sorri para a jovem. Encantado em conhecê-la, senhorita. Alanis, com dois L's. Já nos vimos antes? Porque eu acho que sim, você meio parece tão familiar. Receio que ainda não tive esse prazer. Tem certeza? Sua testa se franziu. Nem no Facebook? Eu não sabia onde ficava o Facebook. Mas se era naquele mundo, então a resposta só podia ser uma. Não. Bom, que pena. Me adiciona lá, então. Me cutuca. Ela piscou um dos olhos de gato. Eu jamais seria tão rude a ponto de cutucá-la, senhorita Alanis. Ah, pareceu meio decepcionada. Tudo bem, vamos lá. Vou te mostrar as salas de aula primeiro. Esqueci seu nome. Eu ainda não disse. Sou Ian Clausen. Sofia se apressou. Ian Clausen. A jovem, de aparência incomum, lançou a Sofia um olhar enviesado. E você é quem mesmo? Sofia grunhou, parecendo muito irritada. Mas por que? Se tudo estava correndo tão bem. Por garantia, toquei seu cotovelo, segurando-a com delicadeza. Esta adorável jovem é minha esposa, senhorita Alanis. Mentir. Sofia voltou os olhos para os meus. Eles questionavam, exigiam e, acima de tudo, reluziam com um tipo de emoção que não fui capaz de definir. Esperança, talvez. Esposa? A jovem levou a boca a uma das pontas roxas do cabelo. Mas você é tão novo para já ter se amarrado assim. Senhorita Alanis, poderia nos mostrar o conservatório agora? E segurei o cotovelo de Sofia com mais força, já que ela tentou dar um passo à frente. Estou com um pouco de pressa. Tá certo. Ela sorriu de um jeito estranho, soltando o cabelo colorido. Vem comigo. Sua mulher vai te esperar aqui. Vou pedir para alguém trazer uma água ou um suco para ela. Está muito quente hoje, não está? Sofia bufou antes que eu pudesse responder. Esperar aqui o caço? É muita bondade sua, mas prefiro que ela me acompanhe. Interrompi antes que Sofia praguejasse. Eu não tinha ideia de por que ela se mostrava tão pouco cordial com a jovem que estava nos ajudando. Ou que poderia nos ajudar de qualquer modo. Foi a minha vez de fitá-la sem entender. E em troca recebi um olhar zangado. Mas o que foi que eu fiz? Que seja. Alanis revirou os olhos e começou a andar. Eu a segui, guiando Sofia pelo braço. Mas ela se afastou com um safanão. Está aborrecida porque eu menti que era minha esposa? Perguntei baixinho. Não. Aquela emoção que eu viro há pouco antes em seu olhar esvaneceu, deixando apenas a ira que parecia dirigida a mim. É porque eu disse que era professor de artes? Não. Foi uma grande ideia. Bufei, correndo a mão pelos cabelos. Então por que está tão zangada? Por nada. Ela pressionou os lábios e desviou o olhar. Não minta, senhorita. Cheguei a pensar que você ia agredir a menina e a senhorita Alanis está sendo muito gentil conosco. Ela se deteve brevemente, os olhos fascando. Você não está ajudando, Ian. Sim, começo a notar. Cocei a cabeça. Apenas não consigo entender o que estou fazendo de errado. Não é nada, tá legal? Só vamos olhar por aí. E foi em frente, deixando-me para trás. Engolinho em precaução. Às vezes era impossível compreender aquela mulher. Acho que você vai gostar das instalações, Ian. Alanis sorriu, esperando por mim. Todos os professores elogiam. Temos tudo o que é importante aqui. Materiais de qualidade, professores capacitados e muita paixão pelo que fazemos. Muita paixão mesmo. E então pousou a mão em meu braço, sem que eu o tivesse lhe oferecido. Ah, mas que inferno. Afastei-me de seu toque, olhando rapidamente para Sofia mais à frente. Irado, nem chegava perto de descrevê-la. Começo a compreender, murmurei. Um tanto tarde demais ao que parece. Sofia, espere. Ela apressou o passo, pisando duro, indo em frente, sem olhar para trás. Senhorita Sofia, chamei de novo. Eu vou olhar por aí. Ela não se virou. Por que você não vai com a Alanis até a sala de artes para entender melhor de que tipo de paixão ela está falando? Por favor, senhorita Sofia, espere. Mas ela não se deteve. Seguiu em frente e dobrou o corredor. Depois subiu a larga escadaria e se enfiou na primeira porta que encontrou. Passei pelo batente antes que ela pudesse fechá-la. Partituras e pedestais estavam espalhados por todo o ambiente. Uma sala de música. Por favor, senhorita, olhe para mim. Teimosa como era. Ela permaneceu de costas, os cabelos cruzados com insolência. Segurei-a pelos ombros e a fiz girar sobre os calcanhares. Eu não sabia, murmurei. Não. Havia tanta mágoa naquela única sílaba. E isso deveria ter me feito sentir mal. Mas tudo o que fiz foi começar a sorrir. Ela estava enciumada. Ela se importava. Ainda havia uma chance mesmo que aquela aliança em seu pescoço dissesse o oposto. É claro que eu não sabia. Como poderia se... Ah, vocês bem podiam ter dito que queriam conhecer a sala de música primeiro. A Lunes foi entrando e se apoiou em uma das cadeiras. Sofia tentou se esquivar de minhas mãos. Mas eu a tomei pela cintura, pressionando-a junto a mim, buscando seus olhos. Ela os desviou. Temos oito turmas completas, continuou a jovem, de violão a violino. Você gosta de música, Ian? Ai, meu Deus. Sofia arfou. Eu a estudei tentando desvendar qual era o problema agora. Seu olhar estava fixo na parede dos fundos. Procurei o que atraíra tanto sua atenção e encontrei. E lisa, murmurei. É linda, né? Tagarelou a Lunes, batendo a ponta das unhas no encosto da cadeira. Todo mundo se encanta com ela. Você viu essa menina? Sofia perguntou sem tirar os olhos da tela pendurada na parede. Claro que não, doida. Esses aí são os patronos do conservatório. É gente do século XVIII. XIX. Eu a corrigi. Ela apenas ergueu os ombros. Aquele é Thomas Clark e a garota é a esposa dele, Elisa. Eles eram primos, sabe? Mas se casaram mesmo assim. Não, gritou Sofia ao mesmo tempo em que eu perguntava. O quê? Isso é um equívoco. Só podia ser no retrato. Elisa, em um vestido azul de mangas curtas, os cabelos para o alto, como de costume, estava sentada em uma cadeira. Thomas, em pé, descansava a mão no ombro dela. Ele estava sério, altivo e parecia contente. Já a minha irmã... Ela está infeliz. Sofia murmurou, ecoando meus pensamentos. O brilho nos olhos de Elisa se apagara. Era triste olhar para ela. Parece, né? Comentou Alanis. Muitos dos nossos estudantes de artes usam Elisa como musa. Eles tentam capturar a melancolia de seu olhar, mas não conseguem. Esse retrato foi feito pelo irmão dela logo depois do casamento. Como? Sofia gaguejou, o olhar fixo no quadro. Ah, sabe como é. Thomas foi fazer uma visita ao primo logo que ele se casou e Elisa já estava crescida. Ele a pediu em casamento alguns dias depois e ela aceitou. Não é possível. Elisa e Thomas. Não que eu não gostasse de meu primo, mas jamais detectar a inclinação alguma de sua parte. Naturalmente, na última vez em que ele vira minha irmã, ela não pensava de uma criança, mas ainda assim... Mas não foi desse jeito que aconteceu. Sofia gemeu em desespero. Ei, só estou contando o que eu sei. O senhor Ian Clark casou. Depois foi a vez da Elisa. Ela nunca foi uma grande musicista, mas amava a música e passava boa parte de seus dias se dedicando a isso. Uma família talentosa, esses Clark. Você já precisa ver os quadros que o irmão pintava. Um mais bonito que o outro. Tem um de um cavalo que eu amo. Se quiser ver, está na sala dedicada à história da família. Acho interessante você conhecer Ian. O trabalho de Clark é muito intrigante e não é legal vocês terem o mesmo nome? Ei, você está meio verde, garota. Ela se aproximou de Sofia. De fato, Sofia parecia a ponto de vomitar. Poderia arrumar uma taça de vinho, senhorita Alanis? Faria bem a ela. Vinho? Se o dono descobre que eu estou servindo vinho aqui, me manda para a rua na hora. Água, então? Tentei. A jovem, incomum, hesitou por um segundo. Tá, tudo bem, mas se ela for vomitar, é melhor não fazer isso nas partituras ou eu estou ferrada. Assim que ficamos sozinhos, Sofia se agarrou à gola de minha camisa. Isso não pode ter acontecido, Ian não pode. Também não consigo acreditar. Thomas tem a minha idade, que estava pensando em pedir a mão de Elisa. Ela é apenas uma menina e aquele... Esse não é o ponto. Thomas casou com a Theodora e Elisa está noiva do Lucas. Está tudo errado. Minha irmã está o quê? Primeiro, ela estava desaparecida. Agora, noiva? Sofia suspirou esfregando a testa. Desculpa, eu esqueci que você não lembra, mas confia em mim, Ian. Sei exatamente como cada história deve acontecer. Elisa e Thomas não ficam juntos. Isso tudo é um erro. Certamente é. Eu jamais permitiria que Elisa noivasse aos 15 anos. Ela já tem 17. O quê? Mas que diabos? Eu disse, você esqueceu um bocado de coisas. Mas isso não importa agora. Como esse quadro é possível? Ian apontou para a tela. Analisei a pintura por um instante. Reconheço as pinceladas. É algo que eu posso ter pintado. Mas acho que a senhora Italanes se equivocou. Então somos dois. Vamos dar uma olhada por aí e ver se descobrimos por que esse quadro foi pintado. Ela disse que tinha uma sala com a história da família, não disse? Talvez lá possamos encontrar alguma pista dessa maluquice toda. Eu concordei, pois era exatamente nisso que estava pensando. Abri a porta e dei passagem para ela. Abrimos algumas outras no corredor, mas a maioria dava para as salas com muitas cadeiras. O que você disse para Alanis que eu era a sua mulher? Sofia perguntou examinando mais uma saleta. Sendo franco, senhorita. Ela voltou a atenção para mim. É claro. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Ah. O brilho em seus olhos se extinguiu. Mas, prossegui. Já que precisei mentir, optei por uma mentira que eu gostaria que fosse verdade. Gostaria? Ela me observou por um instante, mordendo o lábio inferior. Dei um passo, dizimando a distância entre nós. Sofia elevou o queixo para me fitar. Seus longos cabelos se lançaram nas costas. Ah, gostaria muito, Sofia. Toquei seu queixo, simplesmente porque foi irresistível. Ela tremeu com o contato, despertando em mim um grito, um rugido, que implorava para que eu não parasse de tocá-la. Uma porta bateu ali perto. Sofia pulou um metro longe. Temos que encontrar a sala certa antes que ela nos volte. E disparou o corredor abaixo. Tudo bem. Aquela reação era natural para ela. Nada que eu já não esperasse. O que eu não esperava era o que vi em seus olhos. Um tipo de sentimento tão precioso quanto raro. Tão casto quanto lacivo. Tão profundo e intenso que quase me pôs de joelhos. Eu tinha de encontrar a Elisa e me certificar de que ela estava salva. Depois disso, faria tudo o que estivesse a meu alcance para conquistar a Sofia. — Aqui tem alguma coisa — ela disse a um investigar a quarta sala. Eu a segui fechando a porta depois de passar por ela. — Não dá para dizer que isso tudo não é real — Sofia murmurou examinando a sala. — Não, não dá. Quadros que eu me lembrava de ter pintado estavam dispostos na parede e sobre cavaletes. De outros, porém, apesar de reconhecer como meus, eu não me lembrava em absoluto. Sofia começou a remexer nas gavetas da mesa em frente à janela, em busca de informação. Entretanto, tudo o que encontrou foram antigos documentos do conservatório. Decidi vasculhar as estantes. Em uma almofada de veludo verde encontrei uma das pistolas que foram de meu avô. Eu a peguei, sentindo seu peso, deslizando a ponta dos dedos no cano decorado por um emaranhado de ramas. Era a mesma arma que agora estaria trancada junto a seu par em uma caixa de madeira na última prateleira do armário de meu escritório. Acabei esbarrando o braço em uma cristaleira. O chacoalhado dos vidros ecoou pela sala. Com a mão livre, eu a amparei, tentando deter o barulho. Havia algumas joias dentro da cristaleira, porcelanas e minúsculos retratos em molduras douradas. Muitos daqueles objetos pertenciam à minha família via décadas. Foi estranho, de fato, olhar para a minha própria história. Coloquei a pistola de volta em seu lugar para examinar melhor os objetos na cristaleira. Teve sorte aqui? Sofia se juntou a mim, estudando os relicários. Família Clark, leu ela. John Clark e Laura Bittencourt Clark. Seus pais eram lindos, uau! Você se parece um bocado com seu pai. Gostaria de ter conhecido os dois. Não pude reprimir o sorriso. Eles a teriam adorado, antes mesmo que lhes dissesse olá. Aqui, Ian, olha! Ela apontou para duas miniaturas. Thomas Clark II e Elisa Clark. Casados em 1832. Mas, cacete, isso não pode estar certo. Ela se colou mais ao vidro. Thomas casou em 1830. Deve ter algum outro retrato aqui da Theodora que explique meu... Ela se interrompeu no momento exato em que meus olhos também encontraram meu retrato. Uma miniatura delicada bem ao lado da de minha esposa. E ela não era Sofia. E a Rafa ac 맞uele. Da meeting you fait... E a frente... E a frente... Dizendo... Cacete, aumenta. E a frente.